Quer saber como atrair mais prosperidade para o seu ambiente? Seja para a sua casa, para a sua empresa, para o seu comércio, para o seu escritório. Trazer mais energia de abundância e prosperidade através de objetos que você coloca para estar atraindo essas energias aí. Seja muito bem-vindo ao canal Amofluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida a fluir. Nesse vídeo eu vou te passar quatro objetos que você pode estar utilizando aí no seu ambiente para estar atraindo essa energia de prosperidade. E também eu vou te falar aonde que você pode colocar, qual o local mais indicado para estar potencializando essa energia aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal para receber as notificações, os novos vídeos aqui quando eu posto. Então vamos lá ao primeiro objeto, a primeira coisa que você pode estar utilizando para atrair essa energia da riqueza, da abundância e da prosperidade para o seu ambiente. Então são os objetos decorativos nas cores douradas. Tudo que tem essa característica da cor dourada representa, vibra essa questão da abundância, da prosperidade, da riqueza. Então objetos que você vá colocar, de repente, um vazinho, uma bandeja lá decorativa para você estar colocando alguma coisa dentro. Outros objetos que remetam também à questão de riqueza em si, então moedas, objetos que têm aquele ar mais sofisticado. Não necessariamente que precisa ser um objeto caro, você pode trazer aquela representação. Então essa presença dos objetos nas cores douradas, essa mescla do dourado, ele traz muito essa energia, essa energia muito forte da prosperidade, assim como também usando as cores nos elementos que você tem. Então, de repente, um detalhe numa parede, uma cortina, um detalhe numa cortina, às vezes é lá o prendedor que você vai usar para estar prendendo a cortina, uma capa de almofada, uma vela dourada. Então tudo aquilo que você conseguir trazer com essa presença, com essa energia do dourado, é muito legal. Um papel de parede que ele não necessariamente precisa ser inteiro dourado, mas que ele tenha aqueles traços, né? Que você consiga perceber a presença da cor dourada. É muito legal para estar trazendo toda essa energia aí de abundância. E a cor dourada, especificamente, existem dois locais que são os mais indicados para a gente estar utilizando essa energia, essas cores no ambiente, que são a área de prosperidade e também a área de sucesso do ambiente. Se você não sabe, não faz ideia onde que fica a área de prosperidade e a área de sucesso do seu ambiente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz recentemente explicando como aplicar o baguá do Feng Shui na planta baixa do seu ambiente, para que você possa identificar as nove principais áreas desse local, incluindo a área de prosperidade e a área de sucesso. Então, se você não sabe onde que ficam essas áreas, você pode estar assistindo esse vídeo, né? Posteriormente, identificando aonde que está localizada a prosperidade e o sucesso e intensificar, né? Colocar essa presença dessas cores douradas nessas duas áreas, tanto na prosperidade quanto no sucesso, porque a área de sucesso também, né? Fala dessa coisa do reconhecimento, de você ter sucesso por aquilo que você faz, da riqueza, da abundância. Então, essas duas áreas aí do ambiente, elas são bem legais para estar utilizando essa cor. Quando você utiliza as cores douradas, né? Tanto na prosperidade quanto lá no sucesso, essa energia dessas cores, elas potencializam, né? Claro, você pode estar utilizando em outras áreas do seu ambiente, né? A presença da cor dourada. É legal, vai estar ativando também essa energia? Vai. Mas se você colocar especificamente nessas duas áreas, potencializa muito mais, né? Que é isso que a gente trabalha dentro da técnica do Feng Shui. Um outro objeto que você pode estar utilizando aí no seu ambiente são as fontes de água. As fontes de água, né? Quando a gente coloca lá uma fonte decorativa no nosso ambiente, elas representam o quê? O fluir, né? Aquela renovação da água. Então, elas são muito interessantes para estar trazendo esse fluxo, né? Esse movimento, movimentar as finanças, movimentar a energia de prosperidade, movimentar movimento. Porque quando a gente para de ter movimento na nossa vida, o que acontece? A nossa vida fica estagnada, né? Então, de repente, lá no trabalho, nas relações que você tem, em outros âmbitos da tua vida, quando determinada área, ela para de ter movimento, a tua prosperidade, ela decai, né? E uma área, ela sempre vai refletir na outra, uma área sempre vai estar respingando na outra. Se você está com dificuldades, com problemas lá no seu relacionamento, por exemplo, ou com relações, né? Entre familiares, relações com amigos, ali, se você está tendo algum conflito, alguma dificuldade, isso vai automaticamente estar abalando a tua prosperidade, né? Se você está com problema na sua saúde, isso vai afetar a tua prosperidade, né? Então, ter esse fluxo, né? Esse movimento aí, ativando, né? Para estar energizando todas as áreas da vida, é muito legal porque você equilibra, né? Você equilibra essa prosperidade. Então, é isso que a fonte de água, ela representa, né? Esse fluir, esse fluxo, essa renovação das coisas que estão estagnadas e muitas vezes entrando em conflito, ou entrando, assim, numa situação também de marasmo, né? Que as coisas não se resolvem, que as coisas estão muito ali paradas. Então, a energia da fonte de água, ela traz renovação, ela traz movimento para aquilo que está estagnado, né? Até conseguir movimentar e ter uma solução e para aquilo também que, muitas vezes, ali está com dificuldade, né? Fazer essa energia aí caminhar. E aonde que a gente pode colocar uma fonte de água? Existem duas áreas, né? Dentro do ambiente que são as mais propícias para estar utilizando a fonte de água. A primeira delas é lá na área de trabalho desse ambiente. Então, da mesma forma, se você não sabe onde fica a área de trabalho do seu ambiente, vai lá, aplica o baguá, que você vai descobrir. Então, essa energia da fonte de água na área de trabalho, ela traz essa questão da renovação, né? De oportunidades, de novas possibilidades, de novas fontes de renda, né? Movimenta essa energia aí do trabalho e, consequentemente, finanças, né? Prosperidade também. Então, estar colocando essa fonte de água nessa área do trabalho traz essa potencialidade aí para essa área. E também você pode estar utilizando uma fonte de água na área de prosperidade também, né? Então, lá na área de prosperidade do teu ambiente, colocar uma fonte de água, até seria interessante se essa fonte, ela tivesse elementos ali, decorativos, algum toquezinho, assim, que fosse de madeira junto, né? Então, por quê? Porque a madeira, ela é o elemento ativador da área de prosperidade. Então, quando a gente tem a presença da madeira ali, junto com a presença do elemento água, né? O que que acontece? É igual a gente pensar na natureza. A gente tem lá uma planta, né? Uma árvore. Quando a gente coloca água, né? Quando essa planta, ela recebe água, ela cresce, né? Ela precisa, né? Da água ali pra ela estar se desenvolvendo. Então, quando a gente tá ali regando aquela plantinha, regando aquela árvore, a gente tá, né? Trazendo essa energia pra que ela prospere. Então, é esse o simbolismo que rola ali com essa questão da fonte de água na área de prosperidade, né? Então, ter essa fonte ali também vai ajudar também, dessa forma, ativando, né? Esses elementos e também trazendo essa renovação, esse fluxo, esse movimento aí pra prosperidade. O terceiro item que você pode estar utilizando no seu ambiente pra estar trazendo essa energia da riqueza, da abundância, né? É o cristal pirita. Eu até tenho uma pedrinha aqui. Essa aqui é a pedra pirita. Ela é uma pedra dourada. Ela é bem reluzente, assim. E ela passa uma energia muito interessante nessa questão de riqueza, de abundância, né? Ela até é conhecida como a pedra da riqueza, a pirita. E aonde que você pode estar utilizando, né? Essa pedra? Existem várias formas. Você pode utilizar, por exemplo, na sua mesa de trabalho, né? Se você tem em casa um home office ou lá na tua empresa, na tua loja, você pode ter uma pedra de pirita ali próximo ali ao teu ambiente onde você trabalha, né? Também é legal ter próximo ao caixa, né? Então, se você tem lá um caixa lá da tua loja onde você guarda o teu dinheiro ali, né? Ali é legal você ter uma pedra pirita também, né? Na empresa ali, aonde você tem um movimento ali de, né? Dos teus negócios, enfim, na tua mesa de trabalho ali. Esse ambiente mais íntimo e que também tem essa relação com o dinheiro. Você pode estar utilizando a pedra pirita. Dentro do ambiente como um todo, assim, então, dentro da casa, você pode utilizar a pedra pirita em qualquer lugar, assim, que você sinta que, né? Que você sinta, assim, que você se conecte, né? Com essa energia. Ah, quero ter essa presença desse dourado ali. Você pode estar utilizando sem problema nenhum. Mas, também, da mesma forma, como eu expliquei ali no começo, a área de prosperidade e a área de sucesso, elas são áreas muito potentes, elas são áreas muito fortes dentro do ambiente. Então, você ter lá uma pedra pirita na área de sucesso do teu ambiente, ativando essa energia, né? Do sucesso, da riqueza, né? Do reconhecimento, dos frutos por aquilo que você desenvolve na sua vida é muito interessante. E, também, na área de prosperidade. Então, você ter uma pedra de pirita nessas duas áreas aí vai trazer essa questão da energia, né? Vai atrair essa energia de prosperidade, riqueza e abundância. E o tamanho da pedra pirita, existem diversos tamanhos, né? Essa aqui, ela é uma pequenininha, você pode ter ela menorzinha, você pode ter, né? Maior, o tamanho que você se identificar, né? Quando você for comprar uma pedra, é a pedra que te chamar a atenção, aquela que você bater o olho e gostar dela é essa mesmo, né? Indiferente do tamanho, porque tanto ela sendo, né, grande quanto pequena, ela vai ter, ela vai estar carregando ali, ela tem essa energia, então, ela vai irradiar essa energia aí para o ambiente. E o quarto item que eu gosto muito de falar aqui, né? Já falei em outros vídeos, é o famoso bambu da sorte. Então, né, essa planta que a gente pode estar utilizando dentro dos nossos ambientes para estar ativando essa energia de prosperidade, riqueza e abundância. E o bambu da sorte, como ele fica, né, imerso na água, o bambu a gente utiliza daí sempre na área de prosperidade, né? Porque ele tem essa presença do elemento água. Então, se você colocar no sucesso, não vai ser indicado, não vai ser legal, por quê? A área de sucesso, ela precisa da presença do elemento fogo ali para ela estar, para essa energia do sucesso estar ativa. Se você coloca um bambu da sorte lá na área de sucesso, não é bacana porque ele tem essa presença da água. Então, o que acontece num local, num ambiente que precisa ter energia do fogo e você coloca água, você está automaticamente apagando essa energia, né? Então, o bambu da sorte não coloca-se na área de sucesso e sim na prosperidade. Inclusive, esse é o local, assim, ideal, é o local mais indicado para você estar utilizando um bambu da sorte no seu ambiente lá na área de prosperidade para atrair toda essa sorte e toda essa energia de riqueza e abundância. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando também dessa questão das plantas para atrair prosperidade e o bambu da sorte eu sempre acabo citando ele porque ele é, assim, uma... Ele é uma... Uma planta coringa, assim, para a gente estar utilizando no nosso ambiente, né? Ele também se adapta muito bem, né? Então, ele... Ele não precisa, assim, de muito sol, né? Ele é mais, assim, da luz indireta. Então, ele se adapta dentro dos ambientes. Até se você for colocar ele lá no seu banheiro, por exemplo, né? Se o seu... Sua área de prosperidade ela encaixar no banheiro, por exemplo, lá do seu ambiente, o bambu da sorte, ele é uma planta que ele... Ele consegue se desenvolver bem nesses locais, assim, mais... Mais úmidos, né? Sem essa presença aí tanto dos raios do sol. Então, ele é uma planta que ele se adapta muito bem, né? Ele até tem esse simbolismo porque o bambu, ele representa também, ele tem essa representação de força, né? De suportar, né? Ele tem, assim, essa característica de ser uma planta forte, né? Então, ele também traz essa energia aí para a área de prosperidade e também ativa essa questão do... De passar essa presença, né? Ele é uma planta, assim, com bastante presença, com essa energia de... De durabilidade, de ser flexível também, né? E de resistência. Então, é muito legal aí a gente estar utilizando o bambu da sorte lá, especificamente na área de prosperidade do seu ambiente. Mais uma vez, se você não sabe onde fica a área de prosperidade, aplica o Baguá e você vai descobrir que eu vou deixar o link aqui no finalzinho do... Na descrição aqui do vídeo para você estar assistindo no final. Então, esses são os quatro objetos que você pode estar utilizando aí no seu ambiente para estar trazendo essa energia de prosperidade. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal e para quem quiser se aprofundar mais ainda nessa energia dos ambientes, saber como você pode estar ativando, se relacionando com as áreas do seu ambiente para estar influenciando a sua vida, a sua energia, fazer as coisas aí na sua vida, andarem, fluírem, prosperarem através de toda essa energia tanto sua quanto do ambiente onde você mora, do ambiente onde você trabalha. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link da mentoria Amo Fluir. A mentoria Amo Fluir ela é uma mescla de uma mentoria junto com um curso que eu tenho de harmonização energética de ambientes, onde eu ensino essa comunicação do ambiente, como que você consegue identificar o que o seu ambiente está te comunicando, o que ele está falando, expressando sobre as áreas da sua vida e também como você pode utilizar essa energia dos ambientes a seu favor, harmonizando, ativando todas as áreas da vida ali desse ambiente para estar impactando a sua vida. Então eu vou deixar o link aqui na descrição você pode entrar dar uma olhada tem a página ali que explica também tudo certinho sobre a mentoria. Tá bom? Então a minha dica de hoje foi essa. Eu espero que tenha ajudado e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Um beijo.